Pessoal, vamos falar sobre o ministro Edson Fachin, que deu uma limenar suspendendo uma lei de Rondônia que proibia o uso de linguagem neutra. Um absurdo jurídico isso, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por eu não aguento mais concordar com o PCO, apendicite, é o que eu sempre falo. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, antes de mais nada, eu já falei minha posição sobre linguagem neutra em vários outros vídeos, eu não tenho nada contra isso, cada um usa a linguagem que quiser, não tem problema nenhum contra isso. Eu acho que é uma besteira, assim, eu acho que é uma besteira porque a linguagem, sim, ela evolui, é lógico que as linguagens evoluem, mas elas evoluem justamente pela interação natural das pessoas. Elas não evoluem por obrigação, por coisas impostas dessa forma, e é uma besteira isso daí, porque foi importado do inglês, nos Estados Unidos está tendo essa onda de usar, de acabar com pronomes e coisa e tal, só que o inglês é só pronome, é só isso que muda, a língua deles lá já não tem gênero, já não possui gênero, então é muito rápido, para eles é muito tranquilo fazer isso. Aplicar isso em línguas como o português ou o espanhol, parece que tem um problema similar no espanhol também, é uma insanidade, porque são milhares de palavras, tudo no português, ou é masculino ou é feminino. Então fica um negócio que, caramba, é uma insanidade completa, sem nenhuma justificativa, no final das contas. Veja, eu não sei, eu sinceramente não posso dizer se isso aí é uma coisa ofensiva ou não, usar pronome ou não, parece uma coisa meio besta para mim, mas eu sou hétero, cis hétero e coisa e tal, então meio que talvez eu não tenha pescado aonde está o problema nisso daí, mas de qualquer forma me parece um esforço enorme do negócio, que não é uma preocupação central das pessoas aqui no Brasil. No mínimo, isso é uma coisa que não está entre as prioridades do que se deveria estar sendo discutido aqui no Brasil. O grosso da população brasileira está preocupado, meu amigo, em botar comida no prato, em conseguir trabalho, conseguir trabalhar, conseguir salário, esse negócio de linguagem neutra e coisa e tal, tá legal, se der a gente faz, mas pô, caramba. Sinceramente, não me parece uma coisa muito importante assim. Enfim, mas, de novo, do meu ponto de vista, eu não tenho nada contra isso. Você quer usar linguagem neutra? Usa, pô. Vai lá na sua escola, usa. O que eu acho um absurdo é você impor a outras pessoas, exigir que as outras pessoas usem. Você usa e corre o risco de não ser entendido. Vontade? Fica à vontade com isso. Enfim, o que aconteceu? Lá em Rondônia, a Assembleia Legislativa de Rondônia aprovou uma lei proibindo o uso de linguagem neutra nas escolas de Rondônia. E eu entendo o motivo dessa lei, né? Porque, veja, como eu disse, eu sou a favor de quem quiser usar a linguagem neutra, usar. Agora, isso é diferente de uma escola pública, que as pessoas são meio que obrigadas a assistir, são obrigadas aí naquela aula, são obrigadas a usar aqueles termos, impor esse tipo de coisa à criança. Se for uma escola particular, eu não vejo problema. Os pais dos alunos botam a criança lá, ah, tá usando linguagem neutra, então eu vou tirar dessa escola, vou botar em outra escola. Se você não gosta, você bota em outra escola. Se você gosta de linguagem neutra, você pega o seu filho e matricula naquela escola da linguagem neutra. Se tá no mercado, se tá cada um voluntariamente usando isso, não tem problema nenhum. Cada um usa à vontade, no mercado tudo se resolve. O problema é ser escola pública. Então, eu acho que essa lei da Assembleia de Rondônia, não pela questão da linguagem neutra, mas pela questão de evitar o uso disso em escolas públicas, é uma coisa positiva. Pois bem, foi aprovado, foi sancionado pelo governador, seguiu todos os ritos normais de aprovação, e só que o pessoal do sindicato, dos professores, não sei o que lá, Confederação Nacional dos Trabalhadores e Ensino, propôs uma ação direta contra a lei do estado de Rondônia. A requerente alega que a norma é inconstitucional porque usurpou competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de ensino e porque materialmente atenta contra os princípios fundamentais do país. E requer a suspensão da norma impugnada de forma liminar. E é aqui que eu vejo o principal problema dessa história. Olha só, para você ter uma decisão liminar, você tem que apontar que está havendo prejuízo naquele momento com a aplicação daquela norma. Veja, a situação atual no Brasil é que não se usa a linguagem neutra, se usa o português como se fala já há bastante tempo. Então, na verdade, não existe um prejuízo com essa lei, porque essa lei está proibindo uma mudança futura. Ela não está alterando alguma coisa que já existe hoje. Então, para você dar uma liminar em qualquer coisa, você tem que ter o perículo imora e o fumus bono iuris. O fumus bono iuris é justamente aquela questão de você ter a fumaça do bom direito. O juiz, nesse momento, na hora de dar uma liminar, ele não está tomando a decisão final. Então, ele só precisa ter aquela ideia de que isso faz sentido e coisa e tal. Mas cadê o perículo imora? Cadê o perigo do dano? Se o decreto só impede uma mudança, a situação atual continua valendo, qual o dano que você tem nisso? Não existe esse dano. Não tem como configurar o dano. No entanto, o cara, hoje em dia, vocês sabem, o STF já virou um órgão da esquerda brasileira, é o que restou da oposição aqui no Brasil, então o cara não teve dúvida. Veja, com relação à competência privativa da União para legislar, podem ter razão. Isso realmente pode acabar sendo cair como uma ADI lá no Supremo por conta da competência privativa da União. O que é isso? Isso quer dizer que só a União pode fazer lei sobre educação no país. Mas aí, qual foi a decisão do Fachin? Olha só, ele falou, não, os graves vícios que maculam a norma impugnada tornam fortes os argumentos trazidos pela requerente. O risco da sua imediata aplicação calando professores, professoras, alunos e alunas. É curioso, por que ele não falou alunes aqui, né? Já que ele acha que é um risco, isso está calando pessoas. Olha que absurdo isso daí, né? E justifica a atuação excepcional desse tribunal. Ante o exposto, defiro a de referendo do plenário à medida cautelar. Ou seja, não é a decisão final. Ainda vai ser avaliado pelo plenário do Supremo. A ADI deve ser confirmada essa ADI, mas por quê? Por conta da competência privativa da União, que realmente existe, né? Por isso é inconstitucional. Agora, o cara chegou aqui e botou na decisão que não, que é um absurdo, que está calando professores e não sei o que lá. É isso daí, está calando professores. Onde? A língua portuguesa é essa? Você usou a língua portuguesa aqui, Fachin? Professores, professoras, alunos e alunas. Por que você não falou alunes aqui? Entendeu a história? Olha o absurdo do cara querendo jogar esse troço, dizer que tem um prejuízo em alguma coisa, que é uma mudança. Não tem prejuízo nisso. A situação atual é as pessoas falam português. Ah, querem impor esse negócio. De novo, eu não tenho nada contra as pessoas usarem isso daí. Agora, forçar isso em outras pessoas é errado. E usar isso em escola pública não deixa de ser uma forma de forçar isso nas crianças. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.